Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Espero que estejam muito bem, crochetando bastante, que Deus abençoe as nossas vidas. Olha só que lindo este tapete, muito fácil de fazer. Esse daqui eu utilizei o fio de número 8, mas você pode utilizar tranquilamente o fio de número 6. Ele só vai ficar menor. Eu estou até fazendo um colorido, e ele tá ficando bem bonito, de duas cores, e logo eu venho trazer a resenha pra ver a medida que ele fica fazendo exatamente essa receita. Esse daqui, você fazendo no fio 8, ele vai ficar com 1,30m de diâmetro. Às vezes tem um pouquinho de variação por conta do ponto, mas em média ele vai chegar nessa medida. Eu utilizei a agulha 4,5. Eu já fiz um tapete desse, colorido, que é este daqui. E tá o maior sucesso, tá todo mundo querendo fazer essa combinação de cores. Então, no finalzinho aí, antes de começar o passo a passo, eu vou deixar uma foto, e você tira a print, caso você queira fazer exatamente igual. Ele ficou muito lindo, eu vendi no mesmo dia que eu terminei, graças a Deus, e dá pra você ter um bom lucro. Não gasta nem dois quilos de fio. Super econômico, e um modelo bem fácil de fazer. Aí, você anota a sequência de cores pra você fazer igual o da cor que você queira. E você pode mudar as sequências de cores. Conforme as carreiras, você vai mudando e fazendo do seu jeito a sua combinação. Ele é feito num total de 42 carreiras. Até a carreira de número 37, a gente segue no aumento, e depois vem com esse bico, que fica muito lindo, muito delicado. Se você já tá gostando, se inscreve no canal e anota aí a sequência de cores, pra você não perder nada. Vamos pesar o tapete. Como eu falei, ele gasta menos de dois quilos de fio. Coloco o meu suporte, zero a balança, eu já adobei bem o tapete pra ele caber aqui, porque tá bem grande. E vamos ver o total de gasto. Gastei um 944 gramas de fio de número 8. Vou utilizar um fio de número 8, uma agulha de 4,5 milímetros. Pra iniciar, você pode fazer ou anel mágico, ou quatro correntinhas. Aqui no meu caso, eu vou fazer quatro correntinhas. Dou a primeira laçadinha, aqui já faço uma corrente. Aí, duas, três e quatro correntes. Depois que eu fiz quatro correntes, eu venho aqui na primeira. E puxo tudo fazendo um ponto baixíssimo. Como eu falei, se você quiser, pode fazer com o anel mágico. Daqui dessa argolinha, eu vou subir três correntes. Que vai valer como o meu primeiro ponto alto. E faço mais duas correntes de separação. Então, pra iniciar, eu tenho cinco correntinhas. Vou laçar o fio. Venho aqui dentro, ó, já pegando esse fiozinho pra arrematar. Venho aqui dentro. Do meu anelzinho que foi formado pelas quatro correntes. E faço mais um ponto alto. Duas correntes de separação. Laço o fio. E vou dentro aqui do anelzinho que foi formado. E aqui eu faço o ponto alto. Faço duas correntinhas. Vou lá dentro do círculo. E faço mais um ponto alto. Duas correntes. Venho aqui dentro. E faço mais um ponto alto. Duas correntes. Eu vou fazendo assim até ter um total de onze pontos altos. Vai ficando apertadinho. Vou fazer um total de onze pontos altos separados por duas correntes. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro e cinco. Laço novamente. Venho aqui dentro. Faço o sexto ponto. Duas correntes. E aqui eu vou puxando assim pro lado pra caber todos os pontos. Aqui eu já tenho sete. Duas correntes. Venho aqui e faço oito. Duas correntes. Nove. Duas correntes. Volto aqui. Dez. Duas correntes. E vou fazer o ponto de número onze. Aqui eu fiz os onze pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze pontos. Aqui pra fechar a carreira, faço duas correntinhas. Aí, conto na terceira correntinha. Onde nós iniciamos, que vale como um ponto alto. E fecho com um ponto baixíssimo. Terminando a nossa primeira carreira. Ficamos com onze pontos altos, separados por duas correntinhas. Eu já posso cortar esse fio. Eu vim trabalhando aqui no meio dos pontos, ele já ficou arrematado. Que eu já posso cortar. Que eu já posso cortar. Pra nossa segunda carreira. Pra nossa segunda carreira. Eu vou vir aqui, ó. Nós ficamos com onze espacinhos. De duas correntes. Eu vou vir aqui no primeiro espacinho, ó. Sem laçar o fio. E faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou contar como se fosse uma correntinha. E faço mais duas correntinhas pra completar um ponto alto. Aí, eu laço o fio. Vou voltar aqui no mesmo espaço de duas correntes. Vou fazer mais dois pontos altos. Ficando com um total de três pontos altos. Então, aqui foi o ponto baixo. Duas correntes, valeu como o primeiro ponto alto. Mais dois pontos altos. Fiquei com um grupinho. De três pontos. Agora, eu faço duas correntes. Vou no próximo espaço, ó. Pulo esse ponto alto. E vou no espaço de duas correntes. E aqui, vou fazer três pontos altos. Fiz três pontos altos no próximo espacinho de duas correntes. Faço duas correntes. De separação. E vou sobre o próximo espaço de duas correntes. E faço mais três pontos altos. Fiz mais três pontos altos no espaço de duas correntes. E vou continuar assim por toda a volta. Em cada espacinho de duas correntes, nós vamos fazendo três pontos altos. E pra separar, as duas correntes. Vou fazer isso até o final da nossa carreira. Fiz os onze grupinhos de três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Ficou um grupinho pra cada espaço de duas correntes. Agora, pra fechar a carreira, eu vou fazer duas correntes. Vou vir aqui, ó. Eu tenho um ponto baixo. E duas correntinhas que eu fiz pra iniciar a carreira. Eu vou vir na segunda correntinha. Introduzir o fio. E fazer um ponto baixíssimo. Terminando a nossa segunda carreira. E assim tá o nosso trabalho até agora. Parece que ficou pontos a mais. Mas é assim mesmo. Conforme nós formos trabalhando as próximas carreiras, ele vai ficando certinho. Vou caminhar até o terceiro ponto desse primeiro grupinho com um ponto baixíssimo. Então, eu venho aqui no próximo ponto, depois de onde eu fechei, e faço um ponto baixíssimo. E aqui, sobre o terceiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Sobre o terceiro ponto de base, eu vou subir três correntinhas. Que aqui é como se fosse ponto alto sobre ponto alto. As três correntinhas valeu como o meu primeiro ponto alto. Então, eu fiquei como se fosse um ponto alto em cima desse último ponto alto de base. À frente, eu tenho um espaço de duas correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer três pontos altos. Um. Dois. E três pontos. Fiquei com um total de quatro. Então, a partir de agora, nós vamos aumentar sempre de um em um ponto alto. Depois do grupinho de quatro pontos, faço duas correntes. Aí, eu tenho à frente o grupinho de três pontos altos. Eu vou pular o primeiro, o segundo ponto. Sobre o terceiro, eu faço um ponto alto. Fiz um ponto alto, eu já tenho do ladinho o espaço de duas correntes. Vou fazer aqui três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Fiz mais um grupinho de quatro pontos. O primeiro fica aqui em cima do terceiro ponto de base. E três pontos altos no espaço de duas correntes. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Só ir fazendo as duas correntes. Aí, à frente, eu tenho um grupinho de três pontos. Pulo o primeiro e o segundo. Sobre o terceiro ponto. Eu faço um ponto alto. Aí, à frente, eu tenho espaço de duas correntes. Faço três pontos altos. Formei mais um grupinho de quatro pontos. Faço as duas correntes. Venho sobre o próximo grupinho. Pulo dois pontos. E no terceiro, um ponto alto. Para formar o grupinho de quatro pontos, faço três pontos altos no espaço de duas correntes. Dois. E três. Depois do grupinho, sempre as duas correntes. E vamos seguir essa sequência por toda a nossa volta. Cheguei ao final da carreira. Vou fazer duas correntes. Eu vou finalizar aqui na terceira correntinha, onde iniciamos. Fazendo um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer nossa quinta carreira. Está pronta a carreira. Nós ficamos com os onze grupinhos, agora, de quatro pontos altos. Vamos sempre mantendo esses onze grupinhos. Eu vou caminhar para o terceiro ponto do nosso grupinho. Toda a carreira, independente da quantidade de pontos altos que nós tivermos aqui... Nós vamos sempre caminhar aqui no início da carreira até o terceiro ponto. Então, eu finalizei aqui no primeiro. Eu vou seguir no segundo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E no terceiro ponto do grupinho, eu faço um ponto baixíssimo. Fico em cima do terceiro ponto. Aí, eu faço três correntes. Para valer já com o meu primeiro ponto alto. Aí, fica ponto alto sob ponto alto. Aqui no penúltimo. E agora, no último ponto do grupinho... Vou fazer um ponto alto. E sempre aqui no espaço de duas correntinhas, nós vamos fazer três pontos altos. Um, dois, e três pontos. Agora, os nossos grupinhos vão ficar com cinco pontos. Então, eu tenho aqui o primeiro, que foi as três correntes. Segundo, terceiro, quarto e o quinto ponto. Duas correntes. Pra separar, a frente eu tenho um grupinho de quatro pontos da carreira anterior. Então, sempre nós vamos começar no terceiro ponto de cada grupinho. No terceiro ponto... Alto de base, eu faço um ponto alto. Que é o penúltimo ponto alto do grupinho. No último ponto, faço um ponto alto. E sempre aqui no espaço de duas correntes, vou fazer três pontos altos. Agora, todos os nossos grupinhos vão ficando com cinco pontos altos. Sempre trabalhando desse jeito, ó. Depois do grupinho, duas correntes. Aí, na carreira de base, eu tenho um grupinho de quatro pontos. Ou independente da quantidade que tiver. Nós vamos sempre contar o primeiro, o segundo. Sempre no terceiro ponto... Do grupinho de base, nós vamos fazer o primeiro ponto alto do novo grupinho. Que estamos formando agora. Aí, ficou em cima do penúltimo ponto. Eu vou no último ponto e faço um ponto alto. No espaço de três correntes... Três pontos altos. Formei mais um grupinho de cinco pontos. Depois de formar o grupinho, faço duas correntes. Aí, aqui eu tenho o grupinho de base. Eu conto um, dois. No terceiro ponto, faço um ponto alto. E assim, nós vamos trabalhar por toda a nossa carreira. Vou adiantar a minha carreira. E já venho com vocês aqui no finalzinho. Estou no final da carreira. Vou fazer as duas últimas correntes. E finalizar aqui com ponto baixíssimo. A terceira correntinha onde iniciamos. Cada grupinho com cinco pontos altos. Então, nós estamos vendo que a cada carreira aumenta um ponto alto. Finalizei aqui no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo. Vou caminhar pro terceiro ponto com pontos baixíssimos. Então, no próximo, faço um ponto baixíssimo. Que é o meu segundo ponto. Venho sobre o terceiro. E faço um ponto baixíssimo. Subo as três correntes. E todos os pontos aqui que ficarem de base no grupinho, eu vou repetir. Então, no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No espaço de duas correntes. Vou fazer três pontos altos. Um, dois, e três pontos. Estamos ficando em cada grupinho, ó. Com um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos. As duas correntes. Sobre o próximo grupinho, como eu falei, independente da quantidade de pontos que tiver. Nós começamos sempre no terceiro. Um, dois, e três. Venho no terceiro ponto. Faço um ponto alto. Os pontos altos que sobrarem, pra completar o grupinho, eu faço um ponto alto pra cada ponto de base. No espaço de duas correntes. Um, dois, três pontos altos. Três pontos altos. E as duas correntes de separação. Nós vamos ficando com seis pontos altos em cada grupinho. As duas, depois que eu fiz as duas correntes, eu pulo dois de base. No terceiro, um ponto alto. Os outros aqui que sobrarem, pra completar o grupinho, um ponto alto pra cada de base. Aí, chegou no espaço de duas correntes, faço três pontos altos. As duas correntes de separação e segue a vida trabalhando desse jeito. E depois, vou explicar como serão as próximas. Então, no final da carreira, só vou fazer aqui as duas correntes. E finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, onde iniciamos. Agora, nós vamos trabalhar exatamente do mesmo jeito que fizemos até agora. A única coisa que vai mudando é que a cada carreira vai ter um ponto a mais. Mesmo quem estiver iniciando, não tenha medo. Você pode voltar um pouquinho o vídeo, quando eu comecei as outras carreiras e finalizei. Que é o mesmo processo, tá? Eu vou aqui fazer as minhas e já venho com vocês. No início do vídeo, eu deixei a combinação de cores do tapete colorido que eu fiz, que todo mundo gostou muito. Então, o conselho é você anotar as carreiras, as trocas de cores e aí ir fazendo conforme a combinação que você queira. Os 11 grupinhos, ó, tá bem grandão o tapete, tá tudo aqui em cima da mesa. Ficamos com 37 pontos altos em cada grupinho. Agora, nós vamos iniciar. Eu já fiz aqui as duas correntes e finalizei na terceira correntinha, onde iniciamos. Agora, eu não vou caminhar para o terceiro ponto, porque agora nós vamos fazer uma carreira toda fechada em pontos altos. Aí, eu vou subir duas correntinhas aqui, que é só pra ficar escondidinha aqui atrás, pra fechar bem direitinho. Quando a gente for fechar a carreira. E vou laçar o fio e venho aqui no mesmo lugar e faço um ponto alto. Agora, assim, eu tenho um ponto alto. Então, ficou ponto alto sob ponto alto. Eu vou repetir todos os pontos aqui do grupinho. Então, eu tenho 37 pontos de base. Eu vou seguir normalmente fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Segui fazendo todos os pontos, repetindo os pontos de base. Cheguei aqui no espaço de duas correntinhas. Eu vou fazer três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Aí, à frente, eu já tenho o próximo grupinho de 37 pontos. Aí, eu vou começar a trabalhar ponto alto sob ponto alto. Até chegar no próximo espaço de duas correntes. Aí, essa carreira, que é toda fechada em pontos altos... Eu já fiz uma carreira de teste. Eu já fiz essa carreira toda em pontos altos. Fazendo três pontos altos em todos os espacinhos. Quando eu fui fazer a próxima carreira, que já dá início ao bico, sobraram três pontos altos. Então, aí, o que que eu fiz? Eu desmanchei a carreira. E por três vezes, eu vou colocar só dois pontos altos no espaço de duas correntes. E aí, a próxima vai dar certinho. Talvez você tenha que fazer isso. Faz essa carreira completa com os três pontos altos. E aí, você vai fazer a próxima. Quando você fazer a próxima, você chegando ao final da carreira, você vai ver ali se sobrou ou se faltou pontos altos. Pra que a próxima carreira fique certinha, eu vou por três espaços, eu vou fazer somente dois pontos altos. E o restante dos espaços, eu vou fazer três pontos altos. Os pontos altos de base é somente repetindo. Aí, por três vezes na nossa volta, nós fazemos apenas dois pontos. E assim, eu vou fazer toda essa carreira. E eu já venho com vocês. E eu fiz nesse espacinho apenas dois pontos altos. Então, logo no começo, eu fiz dois pontos altos. Quando estiver na metade da volta, eu faço dois pontos altos. E aí, lá no final da volta, eu faço somente dois pontos altos, como eu falei, pra dar certinho a próxima carreira. Estou no final da carreira 38. Aí, onde tem as duas correntinhas, eu pulo e pego aqui os dois fiozinhos do primeiro ponto alto. E fecho, fazendo um ponto baixíssimo. Nós ficamos, eu vim intercalando os espacinhos e fiz por três vezes, somente dois pontos altos. No espaço de duas correntes. E aí, eu fiquei com um total de 436 pontos altos. Então, essa carreira é legal que fique números pares. Pra iniciar nossa próxima carreira, daqui mesmo onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu vou subir sete correntinhas, ó. Três, quatro, cinco, seis e sete. As três primeiras valeu como um ponto alto e quatro correntinhas de separação. Aí, eu laço o fio, venho no mesmo lugar onde eu subi as correntinhas e faço um ponto alto. Aqui, eu formei um leque, que é um ponto alto, que representou as três primeiras correntinhas. Quatro correntinhas, que é de espaço, e um outro ponto alto na mesma base. Aí, agora, eu vou pular dois pontos de base. E no terceiro, eu faço um ponto baixo. Sempre depois do leque, nós vamos pular dois pontos. E agora, eu vou fazer três argolinhas de três correntes, pulando um ponto de base. Ó, três correntinhas, pulo um ponto de base. Já faço a minha primeira argolinha. Três correntinhas, pulo um ponto de base. No próximo, faço minha segunda argolinha. Faço mais três correntes, pulo um ponto de base. E faço a minha terceira argolinha. Então, sempre vai ficando assim. Um leque, três argolinhas. E agora, eu vou formar um outro leque. Laço o fio, eu vou fazer um ponto alto, pulando dois de base. Eu pulo dois, no terceiro, eu faço ponto alto. Que sempre, pra começar o leque, a gente pula dois pontos de base. E na hora que finaliza, pra fazer o ponto baixo também, pulamos dois de base. Então, aqui eu pulei dois de base, fiz um ponto alto. Faço quatro correntinhas, que é de separação. Venho no mesmo lugar que eu fiz o ponto alto. E faço mais um ponto alto. Aí, aqui depois do leque, pulo dois de base. E faço um ponto baixo. Agora, eu vou formar três argolinhas. Pular um de base. Fiz a primeira argolinha. Pulei um de base e um ponto baixo. Mais três correntes. Pulo um ponto de base no próximo. Um ponto baixo. A segunda argolinha. Mais três correntinhas. Pulo um de base. E formo minha terceira argolinha. E desse jeito, nós vamos trabalhar por toda a nossa volta. Formando os leques de um ponto alto. Quatro correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Sempre depois do leque, pula dois. Formo as três argolinhas. Mas pulando só um de base. E aí, já faz um outro leque. Cheguei ao final da carreira. E conforme eu fiz o acerto na carreira anterior, sobraram dois pontos certinhos. Depois das três argolinhas. Ó, tem um leque. As três argolinhas. Aí, sobraram dois pontinhos. Eu vou aqui contar a terceira correntinha. E fecho fazendo um ponto baixíssimo. Daqui mesmo onde eu fechei com um ponto baixíssimo. A carreira, eu vou subir três correntinhas. Que vai valer como meu primeiro ponto alto. E vou completar aqui um total de nove pontos altos. Ó, eu vou contando. Aqui eu já tenho o primeiro, que fica o ponto alto sob o ponto alto. Tenho o segundo. Faço o terceiro. O quarto. O quinto. Sexto. Sétimo. E o oitavo ponto. Aí, pra completar nove, eu vou vir aqui no ponto de base do leque da carreira anterior e fazer um ponto alto. Aí, eu completei um total de nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora, pra passar de um leque, né? De um grupinho de pontos pra o outro, eu tenho à frente as três argolinhas. Sem fazer correntinha, eu vou na primeira argolinha e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas pra formar uma nova argolinha. Venho na próxima argolinha de três correntes e faço um ponto baixo. Mais três correntinhas. Venho na próxima argolinha de três correntes e faço um ponto baixo. Formei duas argolinhas agora nessa carreira. Vou laçar o fio. À frente, eu tenho o leque. Aí, eu vou sobre o primeiro ponto do leque e faço um ponto alto. Dentro do espaço de quatro correntinhas, vão sete pontos altos. Aí, eu vou fazer mais um sobre esse ponto de base, completando um total de nove pontos altos. Agora, sem fazer correntinha, vou lá nas argolinhas de três correntes. Na primeira, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Mais três correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo. Aí, já laço o fio, chego no leque e vou fazer os meus nove pontos. E assim, nós vamos fazer toda a nossa volta. Vamos ficando com os grupinhos de nove pontos e duas argolinhas de três correntes entre eles. Cheguei ao final da carreira. Aí, eu fiz uma coisa aqui pra vocês verem melhor. O tapete tá por baixo, tá tudo em cima da mesa, mas eu coloquei assim pra ficar mais fácil. Que eu acho que tava mais difícil de ver assim, né, gente? Me desculpem. Agora, eu ajeitei. Vamos terminar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Onde iniciamos fazendo um ponto baixíssimo. Nós permanecemos nessa carreira com os trinta e seis grupinhos de nove pontos altos e duas argolinhas entre eles. Eu vou fazer todos os nove pontos altos. Vou manter os pontos, só que agora nós vamos colocar uma correntinha de separação entre eles. Então, aqui eu já começo com três correntes. Que é como se fosse o primeiro ponto alto sob o ponto alto de base. E faço uma correntinha de separação. Aí, eu vou sobre o próximo ponto, olha, ele fica bem aqui. E faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou sobre o próximo de base, faço um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o próximo, um ponto alto e uma correntinha. Nós vamos fazer isso sobre os nove pontos de base. Trabalhei os nove pontos de base com uma corrente de separação. Quando chega no ponto de número nove, não fazemos a correntinha. Tá? Aqui, sem correntinha. Eu vou lá na primeira argolinha de três correntes e faço um ponto baixo. E agora, nós vamos fazer uma argolinha de somente duas correntes. Faço duas correntes, vou sobre a próxima argolinha e faço um ponto baixo. Agora, eu já laço o fio. À frente, eu tenho mais um grupinho de nove pontos. Em todos, nós vamos trabalhar do mesmo jeito. Eu laço o fio, sem fazer correntinha de separação. E faço um ponto alto sobre o primeiro de base. Aí, eu vou trabalhando uma corrente de separação e um ponto alto pra cada de base. Até chegar no último ponto. Fiz os nove pontos do segundo grupinho e uma corrente de separação. Chega no último ponto, eu não faço correntinha. Só se precisar aí no seu trabalho, tá? Vai colocando no chão, vendo se tá ficando bem retinho. Se necessário, você coloca uma correntinha. Aqui, no meu caso, eu não precisei. Aí, eu já vou na primeira argolinha de três correntes e faço um ponto baixo. Apenas duas correntinhas agora, que vai ficar minha argolinha. E na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. E já vou continuar o mesmo que eu fiz aqui nos dois primeiros grupinhos. Vamos fazer em todos os grupinhos, em toda a nossa volta, do mesmo jeito. Vamos ficando com os nove pontos separados por uma corrente. E entre eles, uma argolinha de duas correntes. Cheguei ao final da nossa penúltima carreira. Eu só vou fazer aqui o ponto baixo. As duas correntinhas, formando a última argolinha da carreira. E fazendo um ponto baixo. Aí, eu vou aqui na terceira correntinha, onde iniciamos. Vou introduzir a agulha e fechar fazendo um ponto baixíssimo. Nós ficamos com os trinta e seis leques, né? Os grupinhos de pontos. Com nove pontos altos separados por uma corrente. E entre eles, uma argolinha de duas correntes. Agora, nós vamos fazer nossa última carreira. O vídeo anterior que eu tenho, o tapete de um metro, eu fiz o bico diferente. Somente com correntinhas. Esse daqui, eu vou fazer com picô. Então, se você quiser ver o outro jeito, é só correntinha mesmo. Prendendo com ponto baixo, fazendo três correntinhas. E no próximo espacinho, prendendo com ponto baixo novamente. Eu vou deixar o link do vídeo que o bico é com as correntinhas. E aí, você pode fazer. Nesse tapete, eu vou fazer com picôs na última carreira. Então, aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo. Eu vou vir no primeiro espaço de uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu faço três correntinhas. Aí, eu venho aqui no pezinho, ó, do ponto baixo. Pego essa argolinha. E é essa argolinha que fica do ladinho. Puxo. Aí, eu fico com dois fiozinhos. E aqui, eu faço um ponto baixo. Fechando o picô. À frente, eu tenho mais um espaço de uma corrente. Eu vou lá e faço um ponto baixo. Aí, já subo as três correntes. Vou no pezinho do ponto que eu fiz. Ó, eu pego esses dois fiozinhos. Aí, puxo pra cá. Fico com dois aqui na agulha. E fecho fazendo um ponto baixo. Aí, já vou pro próximo espaço. Faço um ponto baixo. As três correntes. E no pezinho do ponto baixo, eu introduzo a agulha e puxo o fio. Fico com dois fiozinhos. Passo por dentro dos dois. Fazendo um ponto baixo. E assim, formando mais um picô. Vou à frente, no próximo espaço de uma correntinha. Faço um ponto baixo. E vou repetir. Aqui, as três correntinhas. E prender. Com um ponto baixo. Formando mais um picô. Vou no espaço à frente. Eu vou fazer esse daqui com vocês. Aí, depois, vocês já sabem como fazer todos. Que é igualzinho. Um ponto baixo. Subo as três correntes. Venho aqui. Nos dois fiozinhos do ponto baixo. E faço um ponto baixo. Próximo espaço. Ponto baixo. Três correntes. E faço um ponto baixo no pezinho do nosso ponto baixo de base. No próximo, um ponto baixo. As três correntes. E um ponto baixo. Aí, chego no último espaço. Aqui, no penúltimo espaço, eu fiz um picô. Aqui, no último espacinho, eu não vou fazer. Eu só faço o ponto baixo. Aí, nós vamos ficando com um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete picôs sobre os grupinhos de nove pontos altos. Aí, quando chega aqui no último, eu faço somente o ponto baixo. Aí, vou lá na argolinha de duas correntes, introduzo o fio e faço um ponto baixo aqui. Fiz um ponto baixo. Eu vou lá no primeiro espaço de uma correntinha. Eu não faço correntinha de separação. Caso necessário aí no seu, você pode fazer. Vou ir direto aqui, ó. No primeiro espacinho de uma corrente e faço um ponto baixo. Aqui, eu já subo três correntes. Vou lá no pezinho do ponto baixo. Faço um ponto baixo. Já formei o primeiro picô. Vou no próximo espaço. Faço um ponto baixo e três correntinhas. Vou no pezinho do ponto baixo e faço um ponto baixo. No próximo espacinho de uma corrente, um ponto baixo. Já formei mais um picô. E assim, nós vamos fazer toda a nossa volta. Tá? Sempre assim, ó. Um ponto baixo. As três correntes. E um ponto baixo, formando mais um picô. No próximo espacinho, um ponto baixo. Então, é sempre repetindo. No meu caso, sem fazer correntinha, eu já faço um ponto baixo na argola de duas correntes. E aí, sem fazer correntinha também, já vou sobre o primeiro espaço de uma correntinha. Aí, já começo a fazer os picôs. Vamos ficando com sete sobre cada grupinha de nove pontos altos. E pra finalizar a carreira, é só fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Esse foi o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que façam muitos e vendam todos. Faça da cor que você quiser. Faça da espessura do fio que você tenha. Até no fio de número quatro dá pra fazer. Ele fica um centro de mesa. É muito fácil de fazer. Rápido. E eu tenho certeza que os seus clientes vão gostar. Você pode fazer só de uma cor, como eu falei lá no começo. Pode fazer aí de várias cores pra deixar a pronta entrega, esse tapete. Ele vende rápido. E pode fazer de várias cores, combinando aí conforme a sua disponibilidade. E a sua criatividade. Não se esquece de se inscrever no canal, se você gostou mesmo. Deixa um joinha. Aperta os sininhos aí de notificações pra vocês saberem de todas as novidades. Me segue também no Instagram, que é patikelecrochê. Igual aqui no YouTube. Um beijo no coração. Até o próximo. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.